Fala aí meus amigos do YouTube! E aí, tudo bom? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Vinícius Alves, tem esse canal no YouTube aqui. E te convido a já se inscrever. Vídeo de hoje eu quero falar um pouco, e respondendo também a um inscrito aqui, que me perguntou esse dia pelo WhatsApp, como eu gravo os meus vídeos. Primeiramente, eu queria te falar que os meus vídeos são muito caseiros, certo? Eu não tenho um arsenal de infraestrutura pra estar fazendo aqui, mas ao longo dos anos e ao longo dos meses eu fui aprimorando aí o nosso equipamento pra nós estarmos gravando aqui pro nosso canal. Primeiramente, eu uso um celular normal, não vai ter como eu mostrar aqui agora, porque... mas eu vou deixar uma foto aqui, ó. Como vocês viram, é um Samsung J8. Tem uma câmera legal, né? Tem um espaço legal. E também, nessa questão da qualidade da imagem, eu uso esse programa. Bom, eu achei interessante esse programa porque ele tem várias maneiras de você mudar a iluminação do ambiente, ele tem alguns detalhes ali sobre a captação de áudio, de... enfim, ele é bacana, diferente, né? Ele é diferente de se usar a câmera original do celular. E para as edições de vídeo, eu tenho usado esse programa aqui, ó. Bom, é um programa que é muito bacana de mexer, é muito fácil de mexer, e que você pode estar comprando também a licença dele anual. É muito baratinho e você pode usufruir de mais recursos. Aquelas imagens de capa, quando você coloca ali no vídeo, eu faço nesse programa aqui, ó. Também é um programa muito fácil de se mexer. Eu gosto dos recursos dele e tem fontes de letra que eu sempre tenho usado aqui no canal. E para captação de som, vocês já me viram aqui no canal usando, às vezes, um microfone. É um microfone simples, da marca KDS, certo? Porém, você pode me perguntar como que você liga o microfone no celular. Eu adquiri este cabinho aqui, certo? Você encontra ele no Mercado Livre. E ele vem aqui com a saída do celular e a conexão para o microfone. Então, você pega, pluga e liga no seu celular, certo? Agora, nos últimos dias, eu tenho comprado aqui um microfone lapela, pelo Mercado Livre também, certo? Essa marca aqui. Aparentemente, melhorou um pouco, né? Eu acredito que vocês estão ouvindo aí também melhor a captação de áudio, né? Mas por que eu não uso mais esse microfone para captar a voz? Porque ele fica muito baixo para o trompete, no caso, quando eu faço solo aqui, e fica legal, certo? A captação do microfone, né? Ele, não sei se falar em termos técnicos, né? Mas eu acho que ele condensa melhor a captação de som aí do instrumento, certo? Agora, o suporte do celular, certo? Eu tenho comprado esse suporte aqui. É um suporte... Não tem nem marca aqui. Ele é um Palt Selfie que também ele vira um tripé. Olha que legal. Ele se torna um tripé. Certo? E aqui você liga o Bluetooth dele, certo? Você pluga o celular por aqui, certo? Pode deixar o celular deitado ou o celular em pé. Muito bacana. Um custo baixíssimo também. Muito bacana. Mas o celular está em outro suporte que é mais inferior que esse ainda. Eu deixei esse daqui para demonstrar para vocês. Mas ele é muito simples. Como que eu faço com a iluminação? Isso tudo depende de onde eu estou. Se eu estou nesse ambiente aqui, que futuramente eu vou revelar para vocês aqui. Já me perguntaram... Você grava vídeo no quarto da sua filha, né? Que tem umas listras azuis e rosas e tal. Com uns elefantinhos, né? Não. Eu não gravo no quarto da minha filha. Eu vou estar mostrando o local para vocês. Iluminação, eu tenho uma dica para te dar. Você pode usar um outro celular, certo? Esse celular aqui é da minha esposa. Você pode estar ligando a lanterna dele e colocando como iluminação também. Bom, eu acho que eu consegui responder a pergunta do inscrito aí. É um material muito simples, né? E eu uso o notebook para fazer o upload aí dos vídeos, certo? É um notebook Lenovo. Já tem uns 5, 6 anos que eu tenho ele. Aqui está a capa do nosso canal. É um notebook simples. Eu nem sei falar para vocês qual é a configuração dele, viu? É uma ferramenta que eu uso, certo? É uma ferramenta que eu uso aí para estar gravando aqui para vocês. E você também pode estar usando de suporte uma estante. Você que é músico, você pode estar usando aí uma estante como suporte do seu celular. Se você não tiver um suportezinho igual esse que eu comprei, você pode estar usando a sua estante. Muitos vídeos aqui do canal, eu já gravei colocando o celular na estante. Você pode ligar o celular deitado assim. Ou você pode ligar o celular de pé assim, ok? É um recurso, né? E já usei bastante aqui no canal para fazer alguns vídeos. Enquanto eu não tinha ainda suporte adequado. Beleza, meus amigos? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, deixa aquele like para fortalecer. E eu te espero no próximo. Um forte abraço.